Fala galera do canal, e aí tudo certinho? Graças ao nosso eterno Deus, seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Silva Estrutores e hoje eu quero trazer a segunda parte, como prometido aí, a gente fez a chegada sobre esse produto aqui ó scanner portátil, isso mesmo, scanner para você fazer um diagnóstico mais rápido, um diagnóstico menos preciso do que os convencionais que a gente está acostumado a levar nosso veículo para dentro de uma oficina, tá? Então eu vou trazer o feedback, o que é que eu achei, se vale a pena comprar, então fica ligado, mas antes deixa eu te pedir aquela ajuda você que não é inscrito aqui do canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like se gostar do vídeo, continuou com dúvidas, quer dar uma sugestão, perguntar algo, deixa nos comentários aí abaixo que será um enorme prazer responder todos vocês, beleza? Então vamos aí, bom, eu cheguei a uma conclusão sobre esse aparelhozinho aqui ó, eu comprei ele mais caro gente, por quê? Porque no tempo que eu comprei, eu precisava de uma certa brevidade, então tudo que é mais emergencial acaba saindo mais caro mas você consegue encontrar ele por um valor aí de 60 reais, tá? Então eu paguei 100, mas você pode achar por 60 reais mas eu ainda não tô convencido que ele é um scanner eficiente, por quê? A gente fez alguns testes aqui, eu coloquei esse aparelho em outro carro que estava com o ponteiro da injeção eletrônica aceso ele deu ali um problema de catalisador, mas aí então não é um diagnóstico preciso, como eu falei pra vocês então a gente não pode confiar muito. Então eu fiz um teste nesse veículo aqui que eu estou dentro o que é que a gente fez? Eu tirei o cabo da vela, fiz o teste, ele acusou que provavelmente era uma vela que estava solta beleza, até aí tudo bem. Tiramos a bateria, acusou sem energia o carro, então beleza, até aí tudo bem mas no momento que a gente tirou uma vela, ele já não acusou o problema então assim, se for algo superficial, eu acredito que pra vocês é mais vantajoso vocês pegarem esse valor, por exemplo eu gastei aqui 100 reais, talvez, dependendo da sua região, aonde você esteja é mais vantajoso você passar um scanner profissional, tá? Por quê? Porque o scanner profissional, em algum momento ali você está com aquele problema ele vai acusar e pode acusar ainda outros problemas que está por vir e nada substitui um profissional. Isso aqui seria um paliativo só que as primeiras coisas quando a gente tem um problema dentro do carro que a gente vai olhar a gente olha a vela, a gente olha a bateria, a gente olha a gasolina então essas coisas muito simples não vai valer a pena pra você estar comprando e estar tirando um diagnóstico se for um problema maior, então ele não vai acusar então a gente fez alguns desses testes e um teste muito simples que a gente tirou uma vela, ele não mostrou, não acusou essa vela que a gente tirou porém, o cabo da vela ele mostrou, ele mostrou também a bateria e entre outros aí ele vai mostrando mas aquilo que está escondido você não vai conseguir, não vai obter êxito então gente, aqui eu estou trazendo aqui, não é insatisfação mas pra mim não serviu, eu acho mais vantagem você pegar aí 50 a 100 reais levar seu carro em uma oficina e fazer uma leitura, um scanner mais completo onde ali mesmo você já vai resolver seu problema, por quê? porque o scanner ele vai te dar um diagnóstico, porém não vai consertar o seu carro ele até apaga o problema do painel, mas o problema vai continuar deram pra entender? Então se o painel está aceso é porque há algo, problema dentro do carro então você vai apagar o problema? Não você vai apagar o aviso do problema é tipo aí um incêndio, de repente a sirene apitou está pegando fogo em um certo local você vai lá e desliga o alarme tá certo? Então não vale a pena eu aqui, sincero e honestamente eu não sei se outras marcas ela é melhor eu também não sei mas que esse scanner aqui OBD2, ele faz o mesmo trabalho que os outros scanners aí que a gente está acostumado a ver por aí então, estou insatisfeito, não gostei vou devolver, tá? como já falei com vocês aqui sobre o mercado livre o bom do mercado livre é isso então, ele não me deu um diagnóstico que eu precisava então vou ter que pagar realmente para levar outro veículo para uma oficina para fazer uma leitura mais profissional tá certo? Então fica essa dica aqui porque às vezes você vai gastar um dinheiro achando que vai resolver porque de qualquer forma se você comprar ele mesmo que desse um diagnóstico real você ia ter que levar no mecânico e o mecânico ele só vai confiar se ele passar o scanner dele tá? Então não vale a pena não eu acho que é um dinheiro jogado fora é melhor comprar aí uma cera para o carro para lustrar o carro do que comprar esse produto aqui então, aí deixo essa dica para vocês, tá? então eu trago essa dica aí para vocês aí agora fica a critério de vocês se você tiver dúvida deixe nos comentários abaixo que será um enorme prazer responder todos Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus e valeu!